Nós precisamos fatiar o peito de frango e eu cortei em fatias bem pequenininhas. Eu vou mostrar já já para vocês. Por que eu fiz isso? Não só pelo lado visual, para ficar mais delicado, como também ele vai cozinhar mais rápido do que você colocar pedaços maiores. Eu gosto muito de fazer preparações na wok. A wok, ela aquece bem mais rápido e você tem uma superfície maior para refogar e cozinhar os alimentos. Enquanto ela esquenta, eu vou temperar o peito de frango. Vou colocar azeite, umas duas colheres, mas você pode usar óleo. E vou usar essa misturinha de sal, pimenta, ervas e flores. Mas você pode usar sal ou sal e pimenta. Agora eu vou adicionar mais um tiquinho de azeite, só que na wok, aproximadamente uma colher de sopa para ajudar a refogar. Dá uma reboladinha com a wok para que o azeite se espalhe. E devagarinho vá adicionando o peito de frango. Eu gosto de ir adicionando aos pouquinhos para que ele vá dourando. Aí, conforme ele vai dourando, o que acontece? Você vai espalhar para as paredes e o miolo vai ficar liberado. E você pode adicionar mais peito de frango. Agora que ele já perdeu aquela coloração vermelhinha, ele já começou a cozinhar. Sim, nós podemos chegar com ele todo para o cantinho, assim. E ainda tem um pouquinho de azeite aqui no fundo da wok. Eu não preciso adicionar mais. Então eu venho e coloco mais uma porção. Eu prefiro fazer assim para que ele não fique muito aguado. E dessa maneira, ele acaba tostando e pegando todo o saborzinho da friturinha no fundo da wok. Essa maneira de preparar o frango é muito parecida com a maneira com que eu preparo carne moída. Agora que ele já está ficando douradinho e querendo grudar um pouquinho no fundo, vocês podem ver, olha só. Eu vou deglaçar a wok e dar uma certa umidade ao peito de frango. Então, para isso, eu vou usar vinho branco seco. Eu sempre digo, o vinho que você for usar na comida, ele deve ser tão bom quanto o vinho que você for beber. Mas no caso, se você não quiser ou não tiver vinho branco, você pode usar cerveja, você pode usar uma bebida mais forte, tipo uma vodka, um conhaque, uma cachaça. Ou então, se você não quiser, você usa água. Porque o que a gente quer é soltar toda a sujeirinha que está grudada na wok e dar uma certa umidade ao peito de frango. Eu vou colocar aqui, aproximadamente, um quarto de xícara. Olha só como é que o vinho já está começando a ficar com uma cor mais amarronzada. Agora aqui eu vou esperar que ele evapore e que reduza a quantidade. Com isso, o frango vai ficar bem molhadinho. Agora que o líquido já reduziu bastante, eu vou adicionar os cogumelos. A minha sugestão de quantidade é você usar a mesma quantidade que você for usar de peito de frango. Porque o cogumelo, ele pode parecer que ele tem muito... Mas como ele é composto de quase 90% de água, ele acaba reduzindo bastante. Eu vou colocar os pouquinhos para ficar mais fácil de eu incorporar. Outra dica é a seguinte, não corte os cogumelos em pedaços muito pequenininhos. Porque senão, quando ele cozinhar, ele pode acabar desmanchando. E o que a gente quer é justamente ter os pedacinhos de cogumelo. Agora eu vou botar mais um pouquinho. Agora eu vou botar mais um pouquinho de sal, porque os cogumelos não tem tempero nenhum. E mais um pouquinho de vinho. Agora eu vou botar aproximadamente umas 3 colheres de sopa. E vou adicionar um creme de leite. Eu usei aproximadamente meio potinho, ou seja, 100 gramas. Outra coisa boa dessa receita, é que ela fica pronta rapidinho. Tomilho e cogumelos são ótimos parceiros. É um casamento perfeito. A quantidade eu deixo a gosto. Agora é só dar uma mexidinha. E... Voilá!